E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nana, eu tô nadando, cê quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando, tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha, isso pra mim não é nada, rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada, sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos, tá entendendo, aliado? Tá estudado, tá jogado, inteligente, continua cantando monstro, até perceber o monstro que tá aqui na sua frente. 3, 2, 1, Rima! Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo no perigo, só encosto disso, todo mundo me ama o livro. Mas todos os soldados guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá, que você tá encostando em mim, ahn, só que rimando você não é eficaz. Essa tizuna é arte da guerra, é racionais, essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco, agora não é ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, do teste do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto, isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já tá dando o concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom, mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furar moletom. Só que rimando pra mim você é piada, cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada, então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa, eu não tô entendendo esse mano. Fora no espírito santo, ele é Flamengo. Mas em São Paulo, cê vira corintiano? Ei! Não tô entendendo. Manuel, acaba com a sua vida. Já você vira folha, chama o casinha enxado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Ah, é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvo e negro, é desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Bate o palma aí, família. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha, sua falha não é cheira do banheiro. Parou que esse é replay da minha derrota. Capa da replay, tem que acontecer primeiro. E vai! É mais do que incapaz. Desmente no espírito, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom, antes de ser favorito. Só mentira, eu fui favoritado. Reclite, não segui. Não segui disso. E é por isso que agora não vai tomar dores. Você não segue pra CMC, vira blogueiras. Chora no seu derrota, lá para os seus seguidores. E vai! Volta para o foco, volta para o foco, que o foco não sou meu. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera. E não é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz. Mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10. Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que eu sou o cristalheiro. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou o cristalheiro. O meu jadero derruba seu time inteiro. E volta para a rota que meu time é outro. E sabe quem é? Vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue. Aqui é cada um por si irmão. E se pacto de gangue. Tira o pato do lado igual bloods e creeps. O mundo todo dominando, mano. Fanta seus beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um cat. Não te bota no peito igual o beat. Então, só volta para esse beat. É um beat. Sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no beat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é brancheira. Fazendo em emicida. Você lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira. Agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota você não chora. Amigo, me van que anda. O que é que é o que? O que é que acha que quer? Que é porque que você tá rimando. Falando que o cara é tão uniques. E tô numa batalha. Eu ganhei até duas vezes que eu tenho os anos. O que é o que é bom? Tá? Mas você não. Reparou? Que resposta de bosta. Tudo tá com bolso cheio de dinheiro. Até me pisou. Então, posso fazer isso. Tá muito sorte. Tô voltando pro meu nó. De que é a zona ser otário. Falo que essa mina fazenda na minha mão. Tô cheio de milhão. Virei lá de fundiário. Ai, rapaz. Essa fala eu tô criando o seu terreno. Mano, você é uma cegola. Lá de fundiário. Viro de seis alas. Dono desse cara. Sou príncipe da favela. Merci. Sua rima é velha. Você não entende rap e corre nas minhas artérias. Você tá ligado, mano? Cada me prospera. Só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco. Eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida? Sua mente tá no mínimo confundida. Ava aí que eu ainda não acabei. Tá querendo cortar pra ser viu, pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que o sensei. Sabe mais o seu sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro lokaio, então me chama de senpai. O que você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro lokaio, então eu sei. Ele falou que esse tem batalha no punhão, que se tem nome de amiguinho, tal do rima. O que você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro lokaio, então eu sei. Você não tá pensando em o que eu tô te pensando. Falar de nacional, vou ter que ficar usando a esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra lice de roda. Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa que eu vou fazer um bolinho de aniversário. Bota a derrota. Sabe que o mundo sempre faz a barba. O CHB esquecendo o palco e eu tenho nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional tentando passar por ser morrado. Uma, duas, três, que não foram pau, as derrotas CHB já tá somando. Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu ganho. Não, 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 não. Tá comigo assim sempre falando anos, Sabe que quando tu tá desculachando? Não é a questão de eu exaltar. Não é a questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou se contique, vivendo com o inimigo, mano, cê vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já zé vai PMT aqui pra vocês eu não sou nada. A parada. É que enquanto vocês me vêem como monstro, eu vou continuar valdendo essa queprada. O que é isso? 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 O que é isso?